Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que cês tão? Eu espero que 100% E é o seguinte, bora falar de mais jogo novo né? A cada dia que passa a gente sempre se depara ali com novas produções, seja de mundo aberto ou qualquer outro estilo de jogo, né não? E se você pensa que 2021 tá meio parado pra criação de jogos, você tá completamente enganado hein mano? Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre 6 novos jogos interessantes né, que talvez você nem conheça, beleza? Onde alguns ali até tá disponível em 2021, bora então porque o vídeo só começou. Um acontecimento pós-apocalíptico tá rolando na cidade causando um verdadeiro caos. Ao que tudo indica, os cidadãos estão começando a se transformar em conhecidos carniçais, sedentos de sangue pela vida dos sobreviventes. A situação é devastadora, mas pode ser revertida. Jogando em primeira pessoa, você precisa explorar os 3 lugares do mapa com a liberdade de uso ali de armas de fogo, e a cautela de inspecionar todos os objetos do game. Afinal, cada um tem um propósito de avanço tá galera? Sem falar, é claro, do nível de detalhe gráfico absurdo pra um jogo que foi feito somente por uma pessoa. O próximo jogo se trata de algo baseado em sobrevivência e hostilidade. Até porque, em Dreadhunger, além de você ter que lutar pra sobreviver, né, se alimentando e bebendo água, você precisa também tentar ficar o máximo afastado de lobos e outros predadores que tão afim de acabar com você em alguma localização gélida implacável. Jogando online, você pode ajudar os seus amigos, né, ou até mesmo armar emboscadas pra eles. E um detalhe insano é que você pode usar os animais como comida, né, ou até mesmo como trajes pro seu personagem. Protete-se-se e mantenha a sua cruz de forma de luta. E, último, mas não o menos, tenha cuidado com quem você confia. Há uma escuridão no arctico. E eu vi isso tornar homens em monstros. Logo depois é hora da gente falar de um jogo promissor, né, que também vai fazer parte da nova geração de consoles, com grandes lembranças, ele de Rise and Son of Home. Esse é We Are Legion Home, um jogo medieval que promete detalhe gráficos bem avançados. Jogado em primeira pessoa, o game traz um grande foco nos combates corpo a corpo, tá, galera? E você assume o papel de um comandante com a intenção de mutilar os soldados bárbaros. Aqui, conforme você luta e avança na gameplay, você pode desbloquear novas habilidades pro personagem e a desenvolvedora deixou bem claro que os campos de batalha serão altamente realistas. E já faz um bom tempo que a gente não ouviu mais falar da nossa querida Haruna, né, pessoal? Essa aventura interessante foi anunciada na Gamescom de 2020 e a No Novel Awakening faz parte, né, de um extenso mundo aberto criado pela Reflector Entertainment. Apesar de não ter confirmação exata de qual plataforma o game vai sair, por enquanto ele chegará somente na nova geração de consoles e no PC. Jogado em terceira pessoa, a gente controla uma garotinha que foi praticamente criada nas ruas da Índia e vive perturbada por algumas visões que ela enxerga sua própria morte. A garota tem poderes e habilidades mortais que ela ainda não sabe manipular, tá? Mas com o passar do tempo, ela percebe que não é uma simples garotinha. Inspirado em jogos como Stalker, The Rive é um novo jogo misterioso jogado em primeira pessoa. A desenvolvedora relatou que o game vai contar com confrontos frenéticos e o jogo se passa onde lendas e criaturas folclóricas fazem parte da realidade do game. Aqui, clãs e organizações entraram em confronto perante uma grande queda conflitante da economia. Controlando o personagem, você precisa lutar pela sobrevivência, né? É um jogo onde há uma forte ênfase na progressão do protagonista e uma boa liberdade na personalização, bem como imersão e climas dinâmicos, tá? Eu falei de uma forma um tanto quanto mais detalhada sobre ele em um vídeo específico aqui que você pode conferir no card. Fazendo parte de grandes produções brasileiras, Rise in Oblivion se passa no Rio de Janeiro e a história acontece, né, sobre uma infecção na região do Vidigal que precisa ser controlada. E pra não espalhar essa infecção, o governo construiu muros de contenção. O problema é que quem tá do lado de dentro não pode mais sair, resultando na luta pela sobrevivência de cada jogador. Jogado em primeira pessoa, o jogo terá recursos pra sobrevivência, né? Armas realistas, ambientações detalhadas e confrontos não só entre traficantes, galera, mas também entre outros jogadores e até contra-infectados. Pois é, galera, é como a gente sempre fala aqui no canal, né, mano? Coisa nova pra jogar tem todos os dias, seja sobrevivência, jogos de corrida, mundos abertos, mundos, independente do gênero, a gente sempre vai ficar ligado em cada lançamento. Mas fala aí, qual foi o jogo da lista que você mais ficou interessado? Deixa aí nos comentários, tá, pra compartilhar sua opinião com a gente. Lembrando que o like de vocês é de extrema importância pro canal crescer e ser mais divulgado, tá? E não pode esquecer também de se inscrever, caso você não seja um inscrito, né? E ativar o sininho principalmente pra você não ficar de fora de nenhum vídeo novo que eu posto aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!